Olá homens de prata, tudo bem com vocês? Bom, não sei o que vocês tem feito aí no seu período de distanciamento social mas eu tenho feito o seguinte, vamos lá Olá pessoal, sou o Cuca do canal Homens de Prata e hoje tenho o prazer de apresentar o programa num formato diferente, oportuno, mas muito gratificante de fazer em função do momento que nós todos estamos passando não somos homens de prata, mas todo mundo está passando com esse coronavírus Então qual a ideia? A gente a partir de hoje gravarmos depoimentos e apresentarmos depoimentos do dia a dia dos homens de prata Hoje para mim, ajudar na faxina da casa é o meu exercício Passar a roupa é um momento meu de pensamento, de reflexão, de planejamento Cozinhar é um momento de criatividade Lavar prato sempre é um desafio de como desenvolver um melhor processo Pegarmos um solzinho na varana na hora do meio dia É um passeio no parque que nós fazíamos E um petisquinho no fim do dia para comemorar mais um dia É uma celebração de mais um dia Isso é extremamente importante que nós façamos A vida não parou, a vida vai continuar Lendo muito, dando algumas aulas por plataformas como o Zão da Vida E mantendo a atividade intelectual e a cabeça funcionando Que é fundamental nesse momento Além de dar apoio também a filhos Um está longe, o outro está aqui conosco Saudade da neta Mas enfim, faz parte do jogo nesse momento Nós temos aí um desafio que é o distanciamento social Ficar longe das pessoas queridas, amigos e familiares É um desafio diário nesse período de quarentena Tenho ido no máximo uma vez por semana a mercado, farmácia, essas coisas A gente optou por não estocar nada aqui em casa Então alguma coisa que acabe faltando A gente ainda vai uma vez por semana no máximo a mercado, essas coisas Renasce uma esperança no coração De que a nossa sociedade vai se reorganizar a partir desse evento Eu sou muito positivo nesse sentido E a minha contribuição atualmente é doar palestras para as empresas E conversas, bate-papos Compartilhando a minha experiência de viver num barco tão pequeno Com uma gestão de riscos muito precisa Gestão de recursos que são escassos Pelo fato do meu barco ser tão pequeno E contar histórias inspiradoras É dessa maneira que eu estou vendo a minha participação Inicialmente, nesse processo de regeneração das nossas relações A vida também é Nós sabermos tirar um proveito de um momento que nem esse E nos adaptarmos Eu tenho feito alguns cursos de música online Desengavetado alguns projetos Também no campo da música Que foi minha atividade profissional Num passado bem distante Também estou fazendo Me matriculei num curso online em Harvard De um tema que eu já muito queria estar desenvolvendo Todas as crises sempre foram superadas E essa também será Muito ânimo, muita fé Em que nós vamos conseguir ultrapassar esse momento E vamos conseguir voltar a dias melhores E vai passar e vamos sair dessa crise Mais forte do que entramos Espero que todos fiquem bem Todos passem por isso Da melhor maneira possível E logo aí Estar de volta com O Grupo Homens de Prata Para a gente poder confraternizar E quem sabe Dar risada De todo esse período Que a gente está passando E aí? Gostaram? Ficou bom? Agora posta aí vocês O que vocês fazem Durante esse distanciamento social Bora lá? Enviem para Cuca Arroba Homens de Prata Os seus comentários E um vídeo De um a três minutos Não esqueçam de Se inscrever Curtir o canal Conto com vocês Homens de Prata Uma geração de valor Música 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 Música